O governo de Sergipe deve aderir ao programa produtor de água desenvolvido pela Agência Nacional de Água. O objetivo é propiciar a melhoria da qualidade da água e o aumento das vazões médias dos rios em bacias hidrográficas de importância estratégica para o país. Durante a reunião foi discutida a viabilidade de implantação do programa produtor de águas em Sergipe. O projeto é desenvolvido pela Agência Nacional de Águas e tem como meta reduzir a erosão e o assoreamento de mananciais. Para você produzir água você tem que fazer uma série de ações e essas ações elas tem um custo. Normalmente essas áreas interessam tanto a propriedade rural como a sociedade, só que elas não existem. E quando você pergunta, mas por que elas não existem? Não existe porque ela tem um custo e esse custo precisa ser dividido com a sociedade. E o pagamento dos serviços ambientais é uma forma de fazer essa divisão. Representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal também participaram da reunião. Os órgãos estão preocupados com a degradação dos mananciais no Estado. O nível de ausência de cobertura vegetal no Estado de Sergipe é muito grande. Nós temos sofrido uma ação de desmatamento muito forte que não tem tido, os órgãos públicos não tem tido sucesso e efetividade na fiscalização e controle desse desmatamento. E infelizmente não só as áreas de reserva legal das propriedades, mas também as áreas de preservação permanente tem sido atingidas. O secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos acredita que no máximo em um ano o programa será implantado aqui em Sergipe. Para a implantação dele, primeiro tem que ter um projeto. Esse projeto deve se adequar à questão de Sergipe, trazendo para o semiárido, para o agreste e também para o litoral. Então, o assessoramento técnico para saber a forma de implantação e também buscarmos o meio para fazermos o pagamento pela compensação ambiental. Obrigado. Obrigado.